O Maggi de Kuznets era extremamente frágil e doente quando criança. Era pouco provável que sobrevivesse até chegar à idade adulta. Grande parte de sua vida passou enfermo na cama e era tão fraco que mal conseguia manter-se sentado a fim de receber visitas. Assim mesmo viveu até uma idade avançada. Certa vez revelou o segredo de sua longevidade. Nunca me permiti ficar sem uma tarefa ou incumbência a ser cumprida, declarou ele. As pessoas são levadas deste mundo quando a sua missão aqui está completa. Toda vez que me encontrava prestes a afindar um trabalho, já começava outro. Portanto, não poderia ser removido deste mundo se meus compromissos não houvessem sido completados. Mesmo sob o aspecto puramente psicológico, o conceito do Maggi é válido. Alguns pensam que a coisa mais saudável é o descanso e o lazer. Puro engano. Na verdade, os músculos que não são utilizados tendem a se atrofiar, enquanto aqueles que são exercitados e estimulados tornam-se mais fortalecidos. O mesmo princípio aplica-se à pessoa como um todo. Se for estimulada constantemente a atingir novas metas, afastará a apatia que conduz à atrofia.